É, meus amigos, o Sormani resolveu opinar novamente sobre o Fluminense. Eu acho que você imagina o que deve ter saído. Bora conferir. No Rio de Janeiro o Flamengo sobra. Você morou lá também. Mas ninguém está falando que não sobra. É um negócio impressionante. Não tem outro time no Rio de Janeiro. Eu acho que é 5 para 1. Eu acho que sobra. Só que eu estou falando que o Flamengo não é Flamengo América. Isso não é Flamengo Porto. Você fez uma pesquisa. Acabou de ser uma pesquisa IPEC de torcidas. Se você somar a torcida do Botafogo e do Fluminense, ela é um pouquinho maior que a torcida do Santos. É isso que eu estou te dizendo. Mas isso eu concordo que isso pode interferir de segunda a domingo numa semana qualquer. Numa final eu acho que isso não vai ajudar. A cidade não se envolve, entendeu? Não, mas aí imagina os caras do Fluminense vão ver o que é isso. A cidade não se envolve no sua flusso, Sormani. O torcedor do Flamengo vai se envolver. Mas não vai ter aquela mesma repercussão. Você não pode pensar só... Que isso? Muito! Muito! Não pode pensar só na cidade do Rio. Você tem que pensar o que isso significa para o país. Mas você falou que a cidade não vai se envolver. Gente, gente. Sabe por quê? Esse hoje não tem mais suicídio, não. É o Fluminense. É o Fluminense. Mas é o risco. E aí, tu colou? O que achou da declaração? E dos argumentos? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal para continuar recebendo um conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou. Deixa o like se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Não cheiro. Saudações. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.